Bom dia a todas e todos, é uma satisfação muito grande estarmos novamente reunidos neste que é o... Bom dia a todas e todos, é uma satisfação muito grande estarmos novamente reunidos para este que é o último dia do nosso curso, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e Gênero, um olhar para o Poder Judiciário, que é uma realização da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, da Escola Paulista da Magistratura, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto e conta com o apoio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Rede Acadêmica Especializada de Cooperação Técnica. Eu sou Terezinha Caseta e como é de praxe nos nossos eventos, eu faço a minha audiodescrição, até uma iniciativa inclusiva para facilitar as pessoas que têm alguma dificuldade visual. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, partidos ao lado, semilongos, uso óculos de aro cinza, tenho olhos castanhos, estou trajando uma blusa estampada em cinza e bege, uso brincos e pingente dourados e ao fundo vemos o logo da nossa escola, onde se vê escrito emag, 30 anos em vermelho e azul, com uma flecha no lado superior direito, com as 17 cores dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós vamos hoje ter uma palestra em inglês, então eu já informo aos senhores que temos a tradução e na tela, na parte inferior, o lado direito, há um globo onde se vê escrito Interpretation e ali, clicando, se pode selecionar o canal em português para ouvir a tradução ou seguir na tradução original em inglês. Nós temos a honra de ter conosco a comissária Margaret McCauley, que é relatora sobre os direitos dos afrodescendentes da Comissão Interamericana e será devidamente apresentada na sequência. eu solicito aos participantes que ao início de sua fala também façam a sua audiodescrição, este curso tem sido um verdadeiro sucesso, tivemos palestras as mais interessantes, tratando de um tema tão relevante com muita profundidade, através das maiores autoridades e pela professora Fabiana Cristina Nassevere e pela professora Paula Monteiro da Nese, aos quais eu agradeço imensamente por nos proporcionar este curso tão rico. E, assim, fazendo essa breve saudação inicial, eu vou passar a palavra para a professora mestra Paula da Nese, que vai conduzir os trabalhos desta manhã. Doutora Paula. Muitíssimo obrigada, doutora Terezinha. Bom dia a todos e todas aqui presentes no último dia do nosso curso, que inicia com esse encerramento importantíssimo do diálogo do sistema interamericano com o poder judiciário. Sou imensamente grata por todo o apoio da Escola da Magistratura, tanto a EMAG quanto a EPM, a Universidade de São Paulo, que se prontificou a trazer, a partir desse convênio, um curso com um olhar interdisciplinar sobre a questão de gênero e sobre como funciona o sistema interamericano de direitos humanos. Antes de eu começar a falar sobre a nossa convidada da manhã, vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, de cabelos longos, com mechas loiras. Eu estou vestindo uma camisa azul marinho, que tem flores em azul claro e branco, e bolinhas rosas. Gostaria de agradecer a presença da comissária Margaret May McCauley por estar conosco nessa manhã. Vou falar primeiramente o currículo dela em português, depois eu falo o currículo dela em inglês e chamo para que ela dê início à sua fala. Então, a doutora Margaret May McCauley é relatora sobre direitos dos afrodescendentes contra a discriminação racial e para o direito das mulheres na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela é cidadã da Jamaica, foi eleita para ser comissária em 2015 pela Assembleia Geral da OEA para um mandato de quatro anos e ela foi reeleita em 2020, ficando até dezembro de 2023. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a designou para sua função desde 2016. Ela é bacharel em Direito pela Universidade de Londres, atualmente exerce advocacia, atua como mediadora da Suprema Corte da Jamaica e como associada na arbitragem. Ela foi juíza da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 2007 a 2012, contribuindo para a reformulação do regulamento da Corte Interamericana. Bom dia, todos. Eu gostaria de conviverem a Comissão de Marguerite May McCauley. Marguerite May McCauley é especial reputora para o direito dos africanos africanos contra a discriminação racial e o direito das mulheres. Ela é cidadã de Jamaica e foi candidata a Comissão em junio de 2015 pela OAS General Assembly. Ela foi reelecada em 2020. Ela é graduada de Law School em Londres. Ela serve como mediador na Suprema Corte da Jamaica. Ela já serve como a juiz para a Interamericana de Direitos Humanos, contribuindo para a reformulação dos governos e para a reformulação dos governos da procedura. Querida comissão, Marguerite May McCauley, nós estamos a conviverem você para o último dia do nosso curso e estamos aegados de ouvir você. Senhora Marguerite May McCauley, te convidamos para o último dia do nosso curso. E antes de começar, que se puder carinhosamente se descrever para as pessoas que não conseguem vê-la. apresada comissária, a palavra é sua. Bom dia. Muito obrigado por me convidar nesse seu tão importante evento. Eu sou marrom, mas eu me descrevo como uma mulher negra. Eu tenho cabelo curto, num afro natural, que eu prendo mais para trás. Eu estou usando uma máscara, brincos pretos e brancos, óculos que são transparentes na frente, laterais marrons, e eu estou com uma blusa preta e branca listrada. Eu acho que é só isso que eu possa me descrever. Eu deveria dizer, eu sou também a relatora, não só dos afrodescendentes, mas também das mulheres. Eu sou relatora de duas coisas. Primeiro, o direito das mulheres e depois de afrodescendentes. e contra o racismo. Muito obrigada. Posso continuar? Sim, sim. Comissária, você pode continuar? Você pode continuar, comissária? Sim, sim. Muito obrigada. Então, novamente, bom dia a todos. Eu estou muito... É um prazer participar nessa sessão de fechamento do seu curso em termos do sistema interamericano de direitos humanos e gênero, e um olhar para o judiciário brasileiro. Eu gostaria de compartilhar essa lei, essa apresentação com juízes que têm um papel tão importante em procurar justiça para os que sofreram violência baseada em gênero, e também para garantir o direito para igualdade, não discriminação e liberdade da violência. E com essa rede de acadêmicas especiais, com a cooperação com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, procura aprofundar o conhecimento para promover direitos humanos na região. Portanto, eu encontrei a universidade... Eu agradeço a USP por organizar esse curso focando nos padrões interamericanos em relação aos direitos das mulheres. Para a apresentação de hoje, me desculpe, eu vou dividir minha apresentação em cinco sessões. Eu vou começar a falar sobre a situação e os direitos das mulheres adolescentes na região. Depois eu vou explicar um conceito normativo para melhor entender o conteúdo e o escopo dos padrões. Em termos dos direitos das mulheres, livre de violência e discriminação, que eu vou falar nas próximas duas sessões. E para finalizar, eu vou falar algumas recomendações. Em termos dos padrões para mulheres, adolescentes e crianças, os direitos de mulheres e adolescentes e crianças de ter uma vida sem discriminação e sem violência é um princípio fundamental. do sistema com o dever legal dos Estados de erradicar violência e discriminação que é baseada nos direitos fundamentais de direito, igualdade e não discriminação, vida e integridade pessoal. Mas, despeito dos esforços do Estado, da região, a comissão ainda recebe informação muito preocupante sobre a prevalência de violência de meninas, adolescentes e crianças. E, por consequência, priorizamos a garantia a essas mulheres, adolescentes e crianças os direitos fundamentais. e nisso fizemos um relatório temático chamado Violência e Discriminação contra Mulheres, Adolescentes e Crianças e Meninas. Melhores práticas no Caribe e América Latina, onde é identificado os mais importantes avanços, os desafios que continuam para seguir as obrigações internacionais e os padrões internacionais em termos da erradicação da violência contra mulheres. Esse relatório vai ser a principal relatório. Entre as boas práticas, o relatório indica que medidas em termos das causas e consequências da violência contra mulheres, adolescentes e meninas, assédio sexual, leis sobre treinamento sobre gênero para servidores públicos, decisões judiciais que discriminam ou que são contra certos estereótipos e também identificar as boas práticas para prevenção, proteção e prevenção de acesso à justiça pelas mulheres que são vítimas de violência baseada em gênero. Por exemplo, adoção de protocolos para a pesquisa de leis que possam e de uma forma intersexacional em relação à violência contra mulheres para mulheres que são vítimas de violência sexual. sobre os desafios na região que previnem as mulheres de terem seus direitos plenos e de sofrerem discriminação e violência. O relatório destaca a prevalência de leis que discriminam contra mulheres, adolescentes e meninas, a falta de coordenação entre as autoridades nacionais e locais em termos de cumprir as obrigações internacionais e a disseminação de mensagens que perpetuam estereótipos de gênero e formação de categorias e que vão contra os direitos da mulher e que desafiam os estereótipos contra o seu gênero como mulheres jornalistas, mulheres defensoras e os direitos humanos e também mostra a prevalência de muitos obstáculos para mulheres, adolescentes e meninas para terem acesso a uma justiça equitativa e imparcial. O relatório também analisa as principais formas de violência contra a mulher que persistem na região mortes violentas e relacionadas a gênero ao sumiço de mulheres adolescentes e meninas e violência obstétrica e sexual. E refere aos direitos específicos e aqui eu vou fazer uma citação casamento infantil e uniões de fato que por si só são uma violência sexual contra meninas e gravidez cedo gravidez precoce a exploração de crianças trabalho infantil tráfico de criança e também em relação ao contexto educacional e violência em termos de tecnologia e serviços de saúde. O relatório também indica a falta de medidas eficientes baseadas em gênero para reduzir violência e ataques contra direitos das mulheres também como o impacto da total criminalização do aborto nos direitos das mulheres e adolescentes e meninas e as casas as causas chaves ou de origem o sistema interamericano enfatizou que os fatores que promovem discriminação contra mulheres e as deixa vulnerável à violência entre esses fatores indicou machismo chauvinismo masculino e a prevalência de estereótipos sexistas e uma discriminação que está colocado na fábrica no tecido social e a tolerância da sociedade em relação à violência contra mulheres seja físico psicológico ou outros tipos e no relatório temático a comissão analisou os principais padrões em relação à violência e discriminação contra meninas e mulheres e também recomendações e no tempo que temos eu vou falar desses padrões interamericanos e também em relação às obrigações internacionais e a estrutura normativa e conceptual como dito antes o direito de mulheres de viverem uma vida sem violência é fundamental e esse princípio é fundamental para o sistema universal e regional legal em relação à erradicação da discriminação e violência essas obrigações reconhecidas no quadro interamericano pela convenção interamericana de direitos humanos e nos direitos e obrigações dos homens e também foram colocados também na convenção interamericana para prevenir e punir violência contra mulheres e um padrão chave desenvolvido pelo sistema interamericano de direitos humanos é a proibição de violência e discriminação contra mulheres baseados no gênero delas essa proibição estabeleceu um princípio de lei costumária internacional e o sistema internacional interamericano a relação próxima entre os direitos das mulheres viverem livres de violência e a qualidade e não discriminação de vida e também que a violência baseada em gênero é uma manifestão de desproporção de poderes entre homens e mulheres e que foi perpetuado por atitudes e discriminações em relação às mulheres a comissão interamericana também enfatizou que a superposição de várias camadas de discriminação intersexacional e que leva a vários casos agravados de discriminação que em termos de experiências e o impacto que é manifestar de formas diferentes entre mulheres isso é referido no artigo 9 do tratado de Belém do Pará que é a obrigação dos estados de prestar atenção especial em adotar medidas para prevenir punir violência em termos de situação de vulnerabilidade de mulheres devido a entre vários fatores sua raça idade ou seu estado étnico ou como migrantes refugiados ou pessoas que foram deslocadas os padrões interamericanos de ver uma perspectiva intersexacional e membros da corte interamericana colocaram decisões chaves na última década destacando questões em relação aos direitos das mulheres eu gostaria de rapidamente falar dos principais padrões em termos da perspectiva de gênero no sistema interamericano de direitos humanos a comissão entendeu que a perspectiva de gênero como uma forma de análise que faz possível a avaliação social das pessoas devido ao seu gênero ou designado ou presumido e relações de poderes desiguais que surgiram dessas diferenças então nesse sentido a comissão repetidamente reafirmou que combater a discriminação de gênero é chave e também para pessoas LGBT que a posição de inequalidade das mulheres devido ao seu gênero e para erradicar as premissas falsas da inferioridade das mulheres em relação aos homens e fazer visível e lidar com os teriótipos e discriminações que permitem a continuação de discriminação baseada em gênero identidade e características sexuais e também estabeleceu que a discriminação não afeta todas as mulheres e concluiu que há mulheres que estão mais expostas a riscos devido à intersecção de vários fatores adicionalmente ao seu gênero tem os indígenas afrodescentes mulheres trans intersex mulheres com deficiências físicas ou de com idade e similarmente a comissão estabeleceu que certas situações aumentam seus riscos das mulheres terem seus direitos violados como no caso de mulheres que estão desprovidas a liberdades imigrantes e refugiados e em certos contextos como em emergências sanitárias catástrofes naturais catástrofes humanitárias e eventos que danificam as instituições democráticas aumentam a vulnerabilidade de mulheres o sistema interamericano tem visto vários casos de múltipla discriminação por exemplo os que trabalhavam na fábrica em Santo Antônio de Jesus e suas famílias em 2020 a corte interamericana entendeu que os fatores interseccionais aumentam as desvantagens comparativas das mulheres então compartilham fatores específicos especialmente os morando em pobreza e mulheres indígenas e afrodescendentes e também sofrem uma discriminação específica em relação aos juntamente todos os fatores e em alguns casos porque elas estavam grávidas ou porque eram meninas ou porque eram meninas e grávidas então isso mostra o caso de múltiplas vulnerabilidades que aumentam que impedem o acesso a empregos essas mulheres e elas se expuseram a riscos naquele emprego e que levaram às suas mortes e o fato que as vítimas em uma especial situação de vulnerabilidade acentua a necessidade do Estado de garantir segurança em termos de casos de múltiplas discriminações a comissão indicou uma forma de lidar isso diferenciada e interseccional para lidar com os fatores específicos e das violações de direitos humanos em termos de criação de políticas públicas programas e mecanismos de proteção judiciária para remediar atos de violência e em termos disso que na investigação de casos de violência contra a mulher deve ser levado com uma perspectiva de gênero e interseccional e em várias oportunidades que as linhas de investigação não devem perpetuar discriminações e padrões e em termos de estereotipação tem um impacto negativo no acesso à justiça para as mulheres na medida que interfere na objetividade de oficiais do Estado para investigar as reclamações e portanto isso é pouco percebido em termos de se ver se um ato de violência aconteceu isso muito baseado na credibilidade da vítima e em relação ao peso de toda a evidência no caso de Elis Franco na Guatemala a corte entendeu que os investigadores se referiram à vida social dela à roupa dela à vida noturna dela e estavam comparando ela a uma prostituta e a corte indicou a perpetuação desses estereótipos de gênero é uma forma pior as questões de violência de gênero e uma perspectiva de gênero interseccional também deveria estar incluído no processo de reparação para ter o efeito transformador das formas interconectadas das discriminações que as mulheres sofrem a comissão interamericana quer sublinhar de que reparações completas para erradicar esses padrões que fazem a violência e a discriminação contra as mulheres tão comum e de que está aumentando ao invés de diminuir o caso de Gonzales no México em 2009 o primeiro julgamento dessa corte e eu era juíza e um dos membros que formulou essa decisão da qual tenho muito orgulho essa é a primeira a lidar compreensivamente com os direitos das mulheres e a obrigação do Estado de proteger mulheres contra a discriminação que leva à violência então nesse caso entende que os homicídios da vítima foi devido a questões de gênero e no contexto de violência e discriminação contra mulheres e a corte entende que as questões de reparações deveriam ser usadas para transformar e em termos desses eventos de discriminação de mulheres de uma forma que eles vão ver um aspecto restaurativo mas de correção de um problema os padrões e obrigações interamericanos de lidar com due diligence de investigar e punir todas as formas de violência e também a assistência interamericana e internacional viram a proximidade da violência ou discriminação de gênero e violência contra mulheres fala que a falta de ação em relação à violência contra as mulheres é uma violação dos direitos da mulher à integridade física e de vida e é uma forma de discriminar uma falha do Estado de cumprir suas obrigações de não discriminar e também uma negação desses direitos de ter o direito à proteção na convenção do Belém do Pará é expressado a obrigação do Estado de lidar com due diligence contra todas as violências baseadas em gênero por todos os meios possíveis e sem atrasos inclusive aqueles que foram feitos por atores estatais ou não estatais e com essa obrigação de lidar e ir com due diligence de que o Estado tem que organizar e por exemplo a polícia e o sistema judiciário para que eles possam adequadamente investigar punir e provar prover reparações para essa violência baseada em gênero e de uma forma compreensiva envolvendo todos os setores públicos inclusive áreas de saúde educação e justiça e construindo tais políticas a comissão urge aos Estados expressamente reconhecer a independência de certas políticas econômicas e sociais e o impacto delas na vida de mulheres os autores dos sistemas internacionais e interamericanos de direitos humanos que tem que ser punido rapidamente atos de discriminação contra mulheres e especialmente também por partes por atores não estatais agindo com a tolerância ou aceitação pelo Estado por exemplo por exemplo no caso da Maria da Penha no Brasil em 2001 a comissão entendeu que o Estado impediu a sua capacidade de lidar com violência doméstica ao não punindo o violentador por 15 anos a despeito do que afirmou a vítima então esse seria o aspecto de prevenção e impedindo o acesso à justiça então as obrigações dos Estados para garantir igualdade e não discriminação está diretamente ligado à prevenção de violência contra mulheres que se um Estado toma medidas razoáveis para lidar com violência contra mulheres e meninas não só reduzir o infringimento dos direitos mas colabora a integridade física das vítimas e também em relação a obrigação dos Estados de prevenir todas as formas de discriminação de acordo com as cortes interamericanas a estratégia de prevenção deveria ser compreensiva em outras palavras deveria prevenir todos os fatores de risco mas dar força às instituições que podem prover respostas efetivas em relação à violência contra mulheres o Estado deveria adotar medidas contra violência enquanto há evidência de que mulheres ou meninas podem ser vítimas de violência e de que mulheres que estão a risco de sofrerem violência que elas tenham uma proteção judicial efetiva e violência baseada em gênero cometido por atores privados cria a obrigação do Estado quando as autoridades sabiam ou deveriam saber do risco a mulheres específicas ou um grupo de mulheres e eles não agiram com velocidade devida para impedir aquele perigo de acontecer Jessica Lan Han contra o Estado dos Estados Unidos marca a oportunidade para a comissão de colocar um princípio em relação a due diligence e a ideia de que o Estado pode ser responsável de não proteger mulheres de violência doméstica e se for demonstrado que as autoridades sabiam ou deveriam saber que a vítima estava a risco a comissão ha notado que a falta de due diligence a comissão indica que a falta de due diligence não só é uma violação das obrigações do Estado de garantir esses direitos no geral constitui uma forma de discriminação em relação ao acesso à justiça e a falha em conseguir cumprir o due diligence especialmente em relação à investigação o processo jurídico e a punição dessa violência de gênero cria uma atmosfera de impunidade que encoraja a repetição desses atos de violência em geral e a ideia de violência contra as mulheres é tolerado e aceito então criando perpetuação e aceitação do fenômeno pela sociedade e o senso de insegurança das mulheres e permanente desconfiança das mulheres em relação a quem administra a justiça então recomendamos criar capacidade institucional para lutar contra a impunidade em casos contra a violência contra a mulher com investigações constantes que garantam punição adequada e reparação e nesse caso explicou a importância de adotar protocolos padrões em relação a casos de violência e igualmente lutar contra a impunidade em casos de violência contra a mulher a comissão ressaltou de fazê-los de uma forma consistente e contínua inclusive também os empregados do estado especialmente aqueles conectados ao sistema do judiciário em relação aos direitos humanos das mulheres e fatores de discriminação para as mulheres para prover acesso adequado à justiça e reparações plenas então construindo sobre essas recomendações colocadas pela OAS eu gostaria de desculpe a OAS e eu gostaria de ressaltar aspectos dos direitos das mulheres crianças e adolescentes de viverem sem discriminação e os estados devem através dos seus operadores da justiça devem adotar uma agenda e uma forma de lidar interseccional que mulheres vítimas de violência e outras devido à intersecção de vários fatores além do seu gênero em caso daquele ramo da justiça e deve ser incorporado em todas as medidas para proteção e reparação contra violência contra mulheres crianças e adolescentes e para reparar violência de gênero e agir sem discriminação e nesse caso as investigações devem ser conduzidas de uma forma interseccional e com visão de gênero e sem atrasos indevidos para punir em diferentes níveis de responsabilidade para colocar programas de treinamento parlamentares e também do nível judiciário a todos os níveis e a proibição de violência e discriminação contra mulheres e o padrão interamericano e considerando que atos de violência baseados no gênero e de práticas discriminatórias baseados em estereótipos de ter medidas transformativas mais amplas devem ser adotadas para lidar com as estruturas que criam perpetuam e reforçam violência contra a mulher e nesse sentido medidas específicas devem ser feitas para modificar esses padrões culturais de homens e mulheres que legitimam violência e discriminação contra mulheres e em fechamento eu gostaria de enfatizar o papel essencial de juízes oficiais públicos e outros profissionais em termos de procurar a justiça e garantia para mulheres dos seus direitos igualdade não discriminação e de viverem livres da violência então para encorajar agentes do estado para implementar esses padrões interamericanos nessa questão não só de cumprir os acordos internacionais mas para proteger esses direitos dentro dos seus próprios tribunais e leis nacionais muito obrigada muito obrigada comissária Margareth para nós é uma honra ouvir da senhora sobre os padrões interamericanos em relação a gênero can you hear me now no can you hear me now yes that's why I was asking oh you're speaking English how kind of you now you can hear yes I will thank you agora você me ouve então muito obrigada por compartilhar seu conhecimento comissária e nos guiar pelos padrões interamericanos em relação a gênero para nós temos temos esse último dia com a senhora nesse curso é incrível porque temos o acampo acadêmico judiciário e a comissão interamericana nesse curso falando de gênero e por isso que pedimos especialmente sua presença aqui em termos de você ser relatora de direitos de mulheres e quando falamos de gênero na nossa região é muito difícil e a comissária mencionou os casos não só em termos do Brasil e da comissão mas também da corte interamericana e de como podemos desenvolver outros padrões tendo em conta em termos de normas e mas como mudar a cultura em que a discriminação de gênero leva à violência e à exclusão então quando você falou essa interseccionalidade é bastante importante precisamos desse destaque não é só falar de gênero mas o que que vem com a discriminação de gênero então suas palavras foram perfeitas estamos muito felizes e honrados de ter a sua presença aqui começamos com a Belvezan e terminamos com você então foi um fechamento perfeito eu gostaria de ver se tem alguma pergunta dos nossos participantes vocês podem fazer a pergunta em português nenhuma pergunta eu também gostaria antes de fecharmos essa primeira parte dessa sessão eu também gostaria de destacar por que que tivemos esse curso quando imaginamos esse curso quando desenvolvemos esses programas pensamos em como falar dessas questões importantes e pensar na nossa realidade e fazer que os padrões inter-americanos sejam reais para os nossos padrões aqui e o que nós vimos vimos foi que um diálogo que é bastante aberto então eu agradeço a possibilidade de ter esse curso que mostra a importância de falar do sistema inter-americano de como funciona e como contribui ao desenvolvimento de direitos humanos na nossa região e você nos guiou por muitos dos princípios uma incrível apresentação eu queria agradecê-la novamente pela sua disponibilidade eu sei que você tem horários bastante ocupados então muito obrigada por se juntar a nós eu agradeço obrigado por me ter aqui e eu acho que essas propostas é excelente e vai ajudar muito com certeza e eu espero dar as boas-vindas em outras ocasiões e ao vivo então muito obrigado você sempre bem-vinda muito obrigado por compartilhar seu tempo e conhecimento conosco tenha um bom dia tchau tchau bom dia novamente a todos e todas doutora Teresinha a senhora gostaria de fazer algumas considerações antes da gente ir para a nossa primeira aula do dia então Paula obrigada sou maravilhada com a aula claro um privilégio muito grande para nós mas vamos dando sequência obrigada muito obrigada